Ainda não veio pro Toca da Coruja? Tá esperando o quê? Aqui é o lugar ideal pra você. O João hoje tem uma mensagem especial, mas antes dessa mensagem, vamos dar uma relembrada nos pratos, nas porções. Tudo delicioso aqui no Toca, né João? Aqui tudo é diferente, Fabinho. Filé parmejana, pra um, pra dois, pra dez pessoas. Maravilhoso! O único filé da cidade que você corta é com a colher. E corta com a colher mesmo. Verdadeiro filé mignon, molho de tomate italiano. Ó, molho caseiro, segredo do chefe Toca da Coruja. Indicação de porção. Filé catupiry, frango a passarinho, codorna. Temos um badejo, que é daqui. Maravilhoso! E os lanches? Meu Deus do céu! Eu adoro os lanches daqui, hein João? Mais de duzentos tipos de lanches. Aqui, você escolhe o pão. Se é francês ou hambúrguer. Se é com tomate e vinagrete. Fica a seu critério. Maravilhoso! O Yuri, ele adora pedir adicional de batata nos lanches, né? Que é bom demais. Tem esse cardápio que pode pedir na casa, não é? Pode sim. 3434 3089. É só ligar que tá chegando aí. Toca da Coruja entrega pra você. E os doces maravilhosos? Tem o pudim da vovó, tem mousse de limão, mousse de maracujá e sorvete daqui bom. Bom demais. Tem aquela big onion, tem estacionamento amplo e gratuito pra você. Tem novidade que vai chegar no ano de 2015. Ampliação do Toca da Coruja. E agora aquela mensagem pra todo mundo, né João? A todos os amigos, a todos aqueles que estiveram na Toca da Coruja, Feliz Natal, boas festas e um Feliz Ano Novo. Que em 2015 vocês estejam conosco e nós estaremos com vocês. É isso mesmo, endereço da Toca da Coruja. Avenida Independência, 2853. E em 2015 todo mundo convidado pra vir pra cá, não é? Vem pra Toca, você também. Vem. Vem.